Forte foi o impacto que nós tivemos. Ai, que foi tolinho. Fomos ao teatro. Voltámos ao teatro, foi tão giro. Foi tão teatro. O Teatro Politeama que tem um grande espetáculo, não é verdade? Vale muito a pena. Espero por ti no Politeama. E que nós tivemos uma noite de luzes, de festa, de cor e de alegria. E agora, muita sorte é ir ao teatro com o João Baião, porque o João Baião conhece toda a gente e entramos nos bastidores e tudo. Só que não foi só para mostrar, foi para lhe mostrar assim também. Veja só. Vamos ver. Politeama, Politeama, com a Diana Politeama, hoje... Está no ódio, irmãozinho. Está no ódio, voltámos ao teatro. Voltámos ao teatro, os teatros estão a abrir as portas, principalmente o nosso Politeama, que estreia hoje, espero por ti, no Politeama. E nós? E nós viemos, para não esperarem muito. Claro, vamos levá-los, nossos queridos amigos da Casa Feliz, ao teatro. O espetáculo é fantástico. É uma verdadeira prova dos novos, com elenco jovem, cheio de raça, cheio de energia e, sobretudo, de alegria, que é o que nós precisamos neste momento. Nós, como povo, como país, precisamos novamente de abraçar a vida e abraçar a alegria. O que é atrás dos bastidores do Politeama? Já? Não, nos bastidores do Politeama. Nem numas galas, numas festas. Não, para cá... Vais conhecer o mundo da magia. Ah, eu vou conhecer também. E com os... Estão a trocar de roupa. Esta mulher é a Bruna Andrade. É só para dar um cumprimento. Bruna Andrade, ela canta dar-se a presente e é uma menina do Norte, maravilhosa. Estou morrendo de nervos. Não, então... Não é preciso. Beijinho-te a Bruna. Obrigado. Bruna. Ah, olha, diz adeus, para a Casa Feliz. Estás nervoso? Estou. Algarvio. E tu nunca ficas nervoso na estreita? Eu não. Nada, zero. Eu, nunca. Isso está a ser emocionante. Ai, olha como é que há está, meu Deus, venham vir. Bem-vindos ao Politeama, que está a grande estreia do... Espero para ti. A última estreia que o Politeama viu, fui eu e esta senhora, a grande Marina Mota. Olá, dá-me a ver. Vanessa, Vanessa, tu não vais nessa. Vanessa, é só para dar um abraço e para ir embora. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Esta é uma grande artista, não é? Uma grande artista. Olha, estou nervosa. Amor, 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 é por dentro. Não está nada. Beijinho, vá. Até já. Diana, Diana. Até estou a ficar nervosa também. Duda, dê o bem. Mas no teatro espero por ti, onde fumei de mim. A ti darei um lugar de mim, a minha estrela. Ela brilhará por ti. Uma revista com graça. Vai sustentar. Uma revista por raça. E quiser muita porrada. Onde vai-se ele inventar injeções em teclas. Vem-nos para todos os rostos, folhão no dedo, davam no braço, olhavam no cu. Foi emocionante. Acho que todos precisávamos disto. Os que estão do lado do palco, atrás do palco e os que estavam na plateia. O calor passa logo para a tábua e automaticamente a energia transforma-se completamente. Foi muito, muito, muito emocionante voltar ao palco. Nós, deste espetáculo, estávamos a fazê-lo já há nove meses e tivemos várias paragens, porque o Covid assim obrigou. E agora foi a sensação de, finalmente, estamos aqui, é real, não vamos parar outra vez. Tem momentos muito intensos. Tem momentos muito divertidos. Tem momentos fantásticos de dança. Nós temos também um grupo de baile maravilhoso, com bailarines incríveis. Foi um bebê que nasceu hoje, mas que nasceu, em vez de chorar, nasceu a rir. Foi muito, muito, muito grande espetáculo, muito espetáculo. Aconselhamos muito. Têm que vir ao Politeama, está bem? Adeus, Santiago, obrigado. O Politeama espera por ti. Esperamos por vocês no Politeama e também na Casa Feliz. Adeus. O Politeama, o Politeama, o Politeama, o Politeama. Adeus. Ai, maravilhoso, bravo. Foi muito giro. O Filipe La Fera continua a ser este fazedor de sonhos. Parabéns, grande Filipe. E este elenco, eu a chamar... Vanessa, Vanessa, isso é o FF. Isso é o FF. Que talento, a Vanessa, a Bruna Andrade, a Filipe Cardoso, o Jonas, o João Frisa, o Filipe Alquerque, Paulo Ferreira e o Grupo de Bailarinos, coreografados pelo grande Marco Mercier. Vale muito, muito a pena. Se puderem, vão ver. São umas atrás das outras. Quando nós achamos que adorámos aquele momento, vem outra ainda melhor. É assim. A Bruna Andrade também. Parabéns a todos. Não se esqueçam. Vão ao Politeama. Vão ao teatro.